TJ de Alagoas inicia treinamento para migração do sistema de execução penal. O próprio preso, aquele que está recorrido ao sistema, os familiares deles vão ter acesso ao seu processo através do celular. Câmara Criminal lança projeto para aproximar a justiça da sociedade. Os estudantes, as pessoas, a sociedade em geral, podem apreciar, ver de perto como é que o julgamento acontece, como é que o Tribunal de Justiça se posiciona. E ainda, comissão atua para garantir direitos de servidores do judiciário com deficiência. O Em Dia com a Justiça começa a partir de agora. Olá, bem-vindo ao nosso encontro semanal com as notícias que são destaque no Poder Judiciário de Alagoas. O Sistema Eletrônico de Execuções Unificado, CEU, é um novo sistema do Conselho Nacional de Justiça, que vai controlar as informações do sistema carcerário em todo o território nacional. E para adotar a metodologia, a capacitação da equipe que vai fazer a migração dos processos em Alagoas já começou. O treinamento acontece na Escola Superior da Magistratura e reúne dezenas de servidores que atuam com processos criminais. A capacitação é realizada por membros do CNJ e servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Nós estamos aqui no Tribunal de Alagoas, eu e mais uma outra colega e 11 servidores. Esses servidores vão se dedicar em tempo integral, tanto a capacitação, ou seja, cada servidor que vai lidar com o CEU no Tribunal de Justiça de Alagoas vai ser capacitado pelos nossos servidores. Nós vamos fazer essa troca de experiências e os nossos servidores do Espírito Santo também vão atuar fazendo a efetiva implantação dos processos. O diretor do Setor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, José Batista, disse que o treinamento deverá acontecer até o dia 19 de dezembro. Segundo ele, a partir desta data, o Tribunal de Justiça de Alagoas já estará apto para atuar de forma independente. A partir daí, o próprio tribunal assume a utilização do sistema CEU e se inclui a um seleto grupo de tribunais que já utilizam essa ferramenta atualmente. Aqui vai haver não só o treinamento, mas toda uma atividade da força-tarefa para que algumas ações que não foram possíveis de ser feitas na migração, até porque o conceito do sistema do CEU é diferente do Sagem, então eles vão ter que incluir algumas atividades manualmente, também fazer uma conferência dos dados, um saneamento, caso seja necessário, óbvio, para que isso tudo vá para uma base nacional de forma bem estruturada e sem o risco de algum erro de conta de pena ou dado do preso. O juiz José Braga Neto, da 16ª Vara Criminal de Maceió, Execuções Penais, afirmou que a integração com os outros estados será um dos pontos fortes do novo sistema. Essa integração é o primordial, né? Então, nós vamos ter contato direto com todos os estados através dos processos, não é isso? Então, o preso que deu entrada aqui no nosso sistema prisional, cometeu algum crime em Alagoas, de imediato a gente vai saber se ele tem processo em outros estados, já podemos fazer, no caso de coordenação, unificação das pendas em todos os estados, não só de Alagoas, como em todo o Brasil. Isso é uma facilidade muito grande, uma evolução muito grande para o nosso Poder Judiciário. O desembargador Celírio Adamastor, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, afirmou que o novo sistema, o CEU, vai trazer muitos benefícios para o TJ de Alagoas. O mais importante da implantação é o nosso futuro, porque o próprio preso, aquele que está recolhido ao sistema, os familiares deles vão ter acesso ao seu processo através do celular. Vai ter um link, uma senha e ele acompanha todo o processo dele, quer existir no sistema aberto, quer existir no sistema fechado, quer existir no sistema semiaberto. Quando vai ser a progressão, quando não vai ser a progressão, quando vai ter o livramento condicional, quando não vai ser o livramento condicional. E se ele cometeu infração, então houve suspensão disso, suspensão dos seus benefícios lá dentro do presídio. Então, essa é a facilidade e o programa é fácil de trabalhar. Preocupado em atender as necessidades dos servidores com deficiência, o Tribunal de Justiça criou uma comissão para atuar na solução de demandas relacionadas à acessibilidade dentro do Poder Judiciário alagoano. E essa comissão já acumula algumas conquistas. Vamos ver. O Fabrício é assistente social e trabalha nesta vara da infância e adolescência na capital. Quem olha para ele vê uma pessoa normal. Só que, na verdade, o Fabrício possui uma certa deficiência visual herdada da família. É uma doença que é genética, né? Ela é hereditária. Meu pai tem e até um irmão meu tem e alguns tios meus também têm. É uma doença que é causada por fatores genéticos e ela afeta a retina, a mácula. Para a gente ter uma ideia, o Fabrício enxerga mais ou menos assim, como se tivesse uma mancha no centro da visão. Para poder realizar o trabalho sem dificuldades, ele entrou com um pedido no Tribunal de Justiça para que fosse adquirido um computador com tela grande. Além disso, no dia a dia, ele produz os relatórios sempre com o auxílio de programas especiais. Eu solicitei um monitor maior para facilitar a minha visualização dos textos que eu escrevo aqui e também um scanner para facilitar a visualização dos documentos. Isso foi concedido. Inclusive, tem alguns pedidos que eu fiz para a aquisição de equipamentos que estão sendo providenciados. A Lúcia trabalha no prédio-sede do Tribunal de Justiça. Por causa de um problema nos joelhos, ela sente muita dificuldade para se locomover. Graças a algumas melhorias feitas dentro do prédio, como a instalação de elevadores, o dia a dia dela tem sido menos difícil. O primeiro foi o elevador, que graças a Deus está perfeito. Aqui as cadeiras foram modificadas, todos os colégios tinham problema de coluna, tinha problema de joelho, de tudo. As cadeiras foram modificadas, melhorou 80%, 90%. A gente passa 4, 8, 6, 8 horas sentadas, fazendo serviço no computador. Então precisa de ter pelo menos uma poltrona, uma cadeira decente para o trabalho. Dentro do Tribunal de Justiça, existe uma comissão criada em 2017, que é a responsável pela adoção de medidas e ações que visam melhorar a acessibilidade no âmbito do Poder Judiciário. Segundo Naiguel Malta, integrante da comissão que é presidida pelo desembargador João Luiz Azevedo Lessa, ela já alcançou muitas conquistas e está sempre trabalhando para diminuir as barreiras dentro do Judiciário Alagoano. Na medida do possível, sempre que alguma situação nos chega ou que nós, integrantes da comissão, que temos responsabilidade com relação à elaboração de projetos, levamos essas matérias à comissão e isso sempre é discutido e o desembargador João e toda a equipe de trabalho se empenham ao máximo para que esses direitos sejam concretizados. Chegou a hora de saber mais notícias direto da redação da TV Tribunal, com a repórter Mara Almeida. É com você, Mara. Oi, Lídia. Oi, pessoal de casa. Vamos aos destaques da Semana do Judiciário Alagoano. O Tribunal de Justiça de Alagoas instituiu uma Coordenadoria de Direitos Humanos, que vai auxiliar na formulação de políticas e diretrizes voltadas à salvaguarda dos direitos humanos e atuar na articulação de projetos com entidades estaduais, nacionais e internacionais, públicas ou privadas. O órgão deve ainda contribuir para a formação inicial, continuada e especializada de magistrados e servidores na área de direitos humanos. E o Juizado de Santana do Ipanema será a primeira unidade de Alagoas a ter energia solar. É que o Tribunal de Justiça adquiriu um sistema de geração de energia fotovoltaica. A previsão é que comece a gerar energia limpa em março do ano que vem. Segundo estudos, deve haver no mínimo 70% de redução no custo de energia elétrica do Juizado e do Fórum da Comarca. Trata-se de um projeto piloto que poderá ser levado para outras unidades judiciárias do Estado. Para fechar, o programa Justiça Itinerante oficializou o casamento de 67 reeducandos. A cerimônia foi realizada no presídio Baldomero Cavalcante em parceria com a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social e conduzida pelo juiz André Geda. Na oportunidade, também foi celebrada a união de casal homoafetivo. A gente deseja muito amor para todos. Eu vou ficando por aqui e semana que vem tem mais. E a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu início a um projeto que pretende contribuir para a formação de estudantes de direito. A ideia partiu do desembargador Washington Luiz e a primeira sessão acompanhada pelos alunos teve 11 processos pautados. O auditório estava repleto de olhos bem atentos. Todos os cerca de 250 jovens e adolescentes estudantes do curso de Direito do SESMAC tiveram a oportunidade de presenciar uma sessão da Câmara Criminal do TJ. A ação faz parte do projeto Aproximando a Justiça Criminal da Sociedade. Antes do início da sessão, uma palestra sobre os aspectos regimentais de um julgamento criminal. Nós pretendemos abordar a parte mais teórica e legal mesmo do regimento interno para que os alunos conheçam alguns aspectos práticos de como é que funcionam os procedimentos dentro do tribunal, nos órgãos fracionários, especialmente a Câmara Criminal. Logo em seguida, a minha exposição, eles poderão ver na prática como é que funcionam os julgamentos, as sustentações orais, as deliberações, toda a sistemática de votos e isso com certeza vai contribuir para a formação prática deles. O advogado Maurício Breda Neto veio atuar em defesa de seu cliente, que é réu, em um dos 11 processos selecionados para serem julgados durante esta sessão. Ele elogiou a iniciativa do TJ em estar mais próximo do mundo acadêmico. Acredito que o Poder Judiciário deve a cada dia buscar uma aproximação com a sociedade como um todo, especialmente em se tratando dos nossos alunos, até porque de nada adianta finalizar um curso universitário, especialmente de direito, sem que nós saibamos o que é efetivamente aplicar a lei. Então, nada melhor do que a gente ter nossa Corte Estadual, representada aqui pela Câmara Criminal, perto de todos os alunos e professores da casa. O reitor do SESMAC destacou a importância desse projeto para a formação dos seus alunos. É uma contribuição fabulosa que o Tribunal de Justiça está oferecendo à sociedade da Lagoana através dos seus alunos. A ideia de realizar este projeto partiu do presidente da Câmara Criminal, o desembargador Washington Luiz. Segundo ele, outras sessões como esta deverão ser realizadas em todo o Estado. E a próxima já tem data marcada. A próxima sessão nossa vai ser no dia 11 de dezembro, às 9 horas da manhã, no Fórum da Comarca de Santana do Ipanema. Nós faremos sessões não só nas faculdades de todo o Estado, como nas cidades-pólos aqui do nosso Estado de Alagoas, julgando o processo daquelas comunidades ali, das proximidades. De forma que os estudantes, as pessoas, a sociedade em geral, podem apreciar, ver de perto como é que o julgamento acontece, como é que o Tribunal de Justiça se posiciona. O Em Dia com a Justiça desta semana fica por aqui. Não deixe de acessar o portal do Tribunal de Justiça de Alagoas e de seguir as nossas redes sociais. A gente se encontra no próximo programa. Tchau! Legenda Adriana Zanotto